Música Olá pessoal, Equipe Imparadise, eu sou a Natália Ledur, direto da Pachá com A Liga pra vocês, confiram. Galerinha do Imparadise, como prometido, estamos aqui com A Liga, direto aqui da Pachá hoje. Gente, esse pessoal aqui mascarado, muito doido, distribuindo tequila, distribuindo whisky, tudo que você pensar aqui na Pachá, vocês estão perdendo, um showzaço. Se você não conferiu hoje aqui ao vivo, vai estar o pessoal aí gravando pra vocês. E aí pessoal, o que vocês me contam de bom? Cara, tá muito legal, a gente tem se divertido bastante, feito shows muito bons, muita diversão, a galera tá cada vez mais conhecendo a Liga e comprando a ideia do começo ao fim do show. E acho que hoje aqui em Floripa, Pachá não vai ser diferente. Vamos com tudo, a balada tá só começando. Música 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 Hoje eu tô aqui mas eu já tô pensando na próxima, quando que é a próxima de vocês? Tenho a menor ideia. Ixi, meu Deus, eu já tô anotando gente na agenda, já deixem reservado a próxima aí, porque hoje... Mas só fica ligado nas nossas redes sociais que lá tem toda a nossa agenda, a galera pode ver em todos os lugares que a gente vai se apresentar. Como é que eu sigo vocês? Vai lá. Nosso Facebook é Facebook, é só entrar lá e procurar a Liga Oficial e o nosso Instagram, a Liga Oficial com dois apps. Então, pessoal, já tá anotadinho, vocês anotem, sigam a Liga, porque eu estou me divertindo demais com esse pessoal. Tá bom, gente? Direto aqui, Natália Ledu, no InParadise exclusivo pra vocês. Beijo! Fala, galera do InParadise, aqui é a Liga diretamente da Pachá Floripa. A balada vai começar, vai ser muito forte. Tamo junto, fiquem ligados. Tanja, mano. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho